O suspeito de ter tentado assassinar o ex-presidente americano Donald Trump, atual candidato republicano à Casa Branca, foi acusado nesta segunda-feira de porte ilegal de armas, em sua primeira audiência perante um juiz federal no estado da Flórida. Tranquilo durante a breve visita judicial, respondendo sim com voz suave a várias perguntas do magistrado, Ryan Wesley Roof, de 58 anos, foi acusado por porte ilegal de arma de fogo e porte de uma arma com o número de série apagado. Espera-se que ele enfrente outras acusações em um comparecimento posterior. Na tarde de domingo, Trump estava em seu clube de golfe na Flórida, quando foram ouvidos disparos próximos, segundo sua equipe. Roof, detido no mesmo dia, segundo autoridades de Palm Beach, tinha consigo um fuzil AK-47 com mira telescópica, juntamente com duas mochilas e um equipamento de gravação de vídeo. Segundo a imprensa americana, o cidadão supostamente era um empreiteiro autônomo de residências populares do Havaí com um histórico de prisões ao longo de várias décadas, e teria publicado regularmente artigos sobre política e atualidade nas redes sociais, inclusive críticas a Trump. O ex-presidente republicano atribui o segundo atentado contra ele à retórica de sua adversária, à vice-presidente Kamala Harris e do presidente Joe Biden. Em uma breve conversa com jornalistas em Washington, Biden pediu mais ajuda ao serviço secreto, a polícia de elite encarregada de proteger figuras políticos. Graças a Deus o presidente está bem. Acho que já temos um relatório completo agora. Com certeza teremos de noite. Mas uma coisa quero deixar clara. O serviço secreto precisa de mais ajuda. E acho que o Congresso deve responder às suas necessidades se de fato precisar de mais pessoal em serviço. Então é sobre isso que vamos falar. Trump, de 78 anos, escapou com ferimentos leves de uma primeira tentativa de assassinato em julho. Quando o serviço secreto sofreu uma enxurrada de críticas pelas falhas na segurança do comício em que um homem atirou contra o republicano.